Júnior Braguinha, take 1 Bom dia, contrabaixo! O Júnior Braguinha, Júnior! Obrigado, hein? Tem vindo aqui lá de Mogi Ainda veio com... Segurança Segurança, valeu! Roda a vinheta Bom dia, contrabaixo! Aqui com o Júnior Braguinha Bom dia, especial! Júnior, e aí, meu? Tudo bem? Tudo bem! Grande honra estar aqui com o senhor Que me influenciou tanto aí na minha carreira Obrigado! Grande prazer estar aqui Muito obrigado pelo convite Como é que começou a sua história no contrabaixo, Júnior? Legal! Eu sou de família cristã Sou cristão Meu pai é pastor Minha mãe é pastora E comecei muito novo Comecei na igreja Assim, na verdade Eu queria tocar percussão Sim Tinha uma banda de primo Que eu era percussonista Isso, muito novo E aí, tinha um primo muito chato Que chama Alex Inclusive, manda um abraço pro meu primo chato, Alex Que foi o responsável por eu ser baixista hoje Que ele também queria tocar percussão Não, eu sou percussonista Eu falei primeiro Eu quero ser percussonista Você é chato Eu vou falar pra minha mãe Não sei o que Eu falei Tá bom, então o que sobrou? Sobrou baixo Aí, me interessei pro baixo E aí comecei a interessar E não tinha ninguém na minha igreja pra tocar Meu pai assumiu uma nova igreja E não tinha ninguém pra tocar E aí, foi assim E aí, meu avô A gente procurando o contrabaixo Na época não tinha condições E aí, meu avô achou no classificado Lá um tonante O famoso tonante Finder, né? Roxo, cor de geladeira Pagou 150 reais na época Nossa, uma fortuna E assim, aí comecei na igreja Comecei tocando nos cultos das irmãs Mas tudo isso autodidata, né? Tudo autodidata Sempre fui autodidata E comecei na igreja E aí, a igreja é um ótimo lugar Pra você treinar o seu ouvido Porque aí sobe aquela irmã Que quer cantar E aí você vai E vai pegando a música O rôpão é muito forte E depende da igreja também Então são diferentes Exatamente Então a mesma atividade tem que pintar Exatamente E aí comecei na igreja E aí Os meus 15 Aí sempre estudava Comecei estudando muito, muito, muito Ficava 18 horas por dia estudando Não queria saber jogar bola Mas até então Nessa época, então Você estava na igreja tudo bem Você viu a cena góspia Mas você ouviu pastores? Sim Sim Aí Naquela fase de ficar fissurado no instrumento O primeiro machista que pintou Foi o Jaco Pastores Ó gente, ó Marguinha falando, hein Quem está começando a tocar baixo Pesquisa Jaco Pastores É Década de 72, 74 Foi o primeiro baixista que eu ouvi Assim, tocando muito instrumental Falei, mano, é isso que eu quero E aí comecei a tirar tudo do Jaco Tirei, tirei Não sabia nada de harmonia Nada, mas ia tirando as coisas E aí O segundo baixista que eu ouvi Foi o Gary Weiss Uau Foi um cara que Mister 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 Que abriu muito minha cabeça Para o groove Que ele toca Um groove muito diferente E fora aquele lance Fora a técnica É que é Impressionante E ele toca o groove muito deslocado Isso que eu achei muito interessante É um cara que toca muito deslocado Achei animal O legal dele é que ele inverteu tudo para o grave É, exatamente Ele inverteu tudo para o grave É, é O cara sensacional A concepção de groove dele Eu acho impressionante E Com certeza Assisti Um cara que foi de grande influência na minha vida O senhor Assisti Quanto Assisti Aqui, to aqui, ó Que honra, cara Com o Draguinho falando isso É uma honra Obrigado, irmão Aquela Uma videoaula super slap O baixista aqui não conhece isso aí O cara tem que se aposentar É, porque naquela época Naquela época não tinha informação Passando Então Eu fui e fiz a loucura De fazer alguma coisa Cara, aquilo ali Você não tem noção O impacto que aquilo foi Que fez Foi a primeira videoaula Que eu tive contato Primeira Porque até então Eu ouvia o disco do Jaco Tirava Via o disco do Gary Willi Tirava A sua videoaula Super slap Foi a primeira videoaula E Meu Que sugava tudo ali Tirava todos os slaps Exercícios Concepção de groove E aí fui estudando Estudei Nico Assumpção também O Nico Assumpção foi gigante Com influência também na minha vida John Patitucci E aí outros instrumentos também Eu sou um cara que eu gosto muito de rítmica Então sempre desde muito novo Ouvi muito batera Danny Chambers A galera mais antiga Sempre ouvi bastante E foi Vinicolai Uta Vinicolai Uta O David Weckle O Virgil Donati Esse ele vai falar Que esse ele toca Tony Williams Uma galera do jazz também Que assim Então eu ouvi muito Sempre ouvi muito batera Que é batera de baixo O senhor sabe Que é aquela Tem que ter aquela Tem que ter aquela cola ali Senão não tem jeito E aí Aí Como comecei profissionalmente Eu Aos 15 anos Comecei a dar aula Aí assim Mas assim Tudo você fez Sozinho Você não pegou Nenhum tipo de aula Não Tudo que eu fiz Foi a base de videoaula Fiz videoaula Eu lembro que Foi interessante Que eu tinha Na época Eu tinha meus 13 anos Aí eu tinha Eu ajuntei dando aula 13 para 14 Eu ajuntei dando aula 150 reais Para comprar uma videoaula Do Victor Uta Na época era 150 Aquela Uma das primeiras videoaulas dele E aí Eu tinha 150 para comprar Aí fui na Teodoro Achei a voz do japonês Sérgio Takara Sérgio Takara Grande Sérgio Onde você está irmão? Cadê você rapaz? Vem aqui Entre em contato comigo Quero entrevistar você Aqui no Bom Dia E aí Cheguei lá Comprei 150 reais De videoaula Era para comprar uma Comprei 150 150 dava hoje 150 nem a capa Nem a capa E aí assim Fui a base de videoaulas E assim Eu fui um cara que eu cresci Estudo tirando muito solo Mas não sabia nada Sabia harmonia Não sabia escala Não sabia nada E aí como é que pintou? E aí Chegou uma hora Que não tem jeito Chegou uma hora Mas sozinho Sozinho Que parabéns E aí chega uma hora Que ou você estuda harmonia Ou estuda Não tem como prosseguir mais E aí Internet também Youtube Livro através de internet Estudei harmonia Praticamente estudei tudo sozinho E o que eu fazia muito Que me ajudou bastante Eu sempre fui muito em workshop Eu gostava de assistir a galera ao vivo E eu fui durante 3 anos Todo sábado Ia com um amigo meu na Matique Que tinha o instrumental lá Todo sábado Na loja Matique Aquilo foi muito importante pra mim Porque eu via Ali Cara Você vê o jeito que os caras tocam ao vivo Ali você vê o jeito que o cara timbra Ali você vê o cara arrancando O cara que tocava o instrumental 3 horas seguido lá E você via O jeito que o cara toca O jeito que o cara improvisa Então aquilo ali foi muito importante pra mim também De ver esse lance do ao vivo De ter contato com os músicos ali Puta que legal Agora Uma coisa que acho que todo mundo quer saber O segredo do Braguinha Como você atingiu esse nível técnico impressionante Sem perder o swing Sem perder o groove Ele toca slap Ele toca funk Que eu já vi Mas é É excepcional É incrível Como é que você Você falou Eu vou fazer e fez Isso que eu quero saber Eu sempre fui muito apaixonado Por improvisação Sempre fui muito apaixonado Muito, muito apaixonado E sempre ouvi muito Muito, muito Então eu treinava Eu treinava isso 20 horas por dia Pegava um clichê Uma frase ali E treinava Treinava no metrônomo Treinava em cima De uma música Porque se você treina sozinho Acontece muito Às vezes o cara treina sozinho Não treina com o metrônomo É o que você vê muito hoje Muito técnico Mas aí você vê Você não sente Você sente um negócio Você fica Fica um negócio meio Fica meio capengando Você fala É legal Mas você sente Que tem alguma coisa diferente Que tem alguma coisa errada Então O lance é esse Você ter a velocidade Ter a técnica Mas não perder o swing O groove A ritmo Mas a gente vai ver A tua formação Da igreja Que chegou Sempre que você teve Esse feedback musical Então quando você foi Eu não sei Posso estar falando coisa errada Você me diga aí Quando você foi pro jazz O Fusion Você não esqueceu Essa parada Exatamente Porque na igreja Eu As primeiras coisas Que eu vi na igreja Foi Na época Porque hoje Você vê muito pop rock Muito Na minha época não Era muito groove Eu ouvia muito O basto americano Estou nem no Bronx Exatamente Exatamente Então eu via groove Eu cresci ouvindo groove Primeiro Atlanta Animal Nova York Los Angeles É um negócio Impressionante Do jeito que eles Tocam groove É muito impressionante Então eu cresci Tocando isso E aí quando eu fui Pro instrumental Peguei as coisas Instrumental Pro jazz E aí Toda frase Que eu procuro Fazer rápido Mas também procuro Dar o Sempre dar o groove A rítmica A parte rítmica Eu acho muito importante Eu vejo muito falta Dos baixistas A parte rítmica A parte de você Tá fazendo uma frase Rápida Você ter o respiro Você respirar Trabalhar rítmica Respirar Trabalhar melodias O cara quer fazer Não tenha respiro Né Esse lance de respirar E trabalhar rítmica É o que eu Menos é mais Exatamente O pessoal tem que se ligar Que menos é mais Exatamente Pediu uma coisa O objetivo do Bom Dia Contrabaixo aqui É você passar uma dica Pra quem tá do outro lado Da telinha Rá lá Vamos olhar Legal Então vamos lá Passar uma dica Pra vocês aí Importante Como a gente falou De velocidade Falar um pouco De o que eu uso Pra velocidade Né Uso Várias técnicas Vou passar duas Pra vocês aqui Primeira técnica É você tocar Por exemplo Você tá tocando Em uma corda só Certo É você alternar Apesar de ser Um lance que já Todo mundo fala isso Mas tem muita gente Que não pratica Você alternar Um e dois Aí você fala Pra o aluno Alterna um e dois Ele fala Beleza Aí você vai ver Ele tocando Ele tá fazendo assim Não É um e dois Então Beleza Beleza Segunda dica Sweep finger Então eu uso Demais o sweep finger Tanto pra fazer groove Quanto pra improvisar Então o que é o sweep finger Em vez de você tocar Um Dois Um Com um dedo só Você Sobe As três cordas Ou quatro cordas Depende do que você vai tocar Certo? Então ó Em vez de você tocar Um Dois Um Você sobe Então toda vez que eu vou subir De uma corda pra outra Em vez de eu fazer Por exemplo Um Dois Um Dois E vou um de novo Não ó Se eu vou subir Eu uso o mesmo dedo Tá vendo? Tá vendo? Ó Fazer um arpejo por exemplo Em dó menor aqui ó Tom pra fazer rápido Tom pra fazer rápido Tá tom? Sweep finger E um Dois E uma coisa muito importante Muito importante Que eu vejo muitos baixistas Errando É o que? Força na mão direita Se você tocar muito forte Na mão direita Dificilmente você vai conseguir Tocar rápido Por muito tempo Então as vezes o cara toca aqui Tá tocando Mas o cara toca Muito forte O som vai ficar sujo Se você tiver gravando Vai estourar na gravação E você vai perder resistência rapidinho Então Eu tive a oportunidade de pegar De perto O baixo do Gary Willis O baixo do Edwin O baixo De uma galera lá de fora Que toca rápido também E a maioria desses caras É Corda colada Né? Você usa também a corda colada Então o Pipoquinha Usa a corda colada Tiago usava a corda Um pouco mais alta Tiago é maluco É maluco Mas falei com ele um tempo atrás Que tá usando mais baixa Com a ação mais Da tendinite Exatamente Então assim É Aqui ó Vou tocar aqui Tô tocando leve Relax Relax E no Groove a mesma coisa Tocar um e dois Recapitulando Um e dois Sweep finger E tocar leve Meu Deus do céu Calma As notas estão caindo Aqui no estúdio Virou um cupinho Uma maneira Bom ó Eu queria dizer uma coisa agora O Junior Braguinha Eu particularmente Quando eu comecei a tocar Eu sempre gostei Do outro lado Meu pai era músico de chorinho Eu fui criado no chorinho Eu fui criado no chorinho Lógico Gosto de bossa nova Mas quando eu vi o Jaco Pastore E todos os baixistas Eu fiquei apaixonado pela música Que o pessoal fala Que é o fusion americano Infelizmente No nosso país Ainda Ainda Tem um preconceito Porque a maioria das pessoas Não Tem que tocar samba E quando você vem tocando essas coisas Por exemplo Tem muita gente Que analisa o que ele fez Como rock and roll Isso aí é rock and roll E o E o Braguinha Ele pegou uma Uma réde e foi Quer ver o resultado disso? Com quem está tocando lá fora? Fala pra rapaziada Hoje eu toco com o Virgil Donati Que é o Um baterista no começo É um baterista que ele Tocou no Tribal Tech Tocou com uma galera aí Tem um trabalho solo muito legal De Jazz Fusion Que é um desafio pra mim Tocar lá com ele Mas estamos aí Já no quarto ano Dividiu o palco com quem? Com os baixistas lá Que você já tocou junto? Ah, toquei com ele Toquei com o Malamã Com o Anthony Crawford E nessa NAM 2000 Agora que você foi 2019 É Essa NAM foi bem legal Fiz um show de quarteto lá No festival muito legal Que teve lá E toquei também Com a galera lá Com o Adrian Dividi o palco com o Miller Com o Richard Bonner Também lá na Mark Bass Foi bem legal Então isso tudo Tem um motivo Veja bem O Richard Bonner De Camarões Camarões, é O Adrian Francês E agora a gente tem um brasileiro lá Tocando a música dos caras Importante dizer isso Quer dizer Pra mim Pra mim Na minha humilde opinião A música não tem fronteira E a prova disso é o Júnior Eu acho que o mercado brasileiro Tinha que ver o Júnior E prestar atenção No que ele está fazendo Porque você Está representando a gente Na música dos caras E Ele está Muita gente preocupada Quem é esse menino Esse é o Júnior Braguinha Meu Fala dos endorses agora Falei demais? Não Não Falei demais de você Vamos lá Hoje eu estou com Estou com a Mayones Marca de contrabaixo Tenho dois baixos da Mayones Estou com esse Modelo de S-Base E um outro instrumento Também Um outro modelo Que agora Tem um monte de modelo Que fugiu o nome É um baixo recente Que eu peguei agora Estou com a A MarkBase De amplificador Estou com a NIG Também das cordas Estamos junto Lá na NIG Você já instrumentou Os pedais? Instrumentei Estou com o corda Lá que eu estou É Nossa Muito bom Aí Sidney Estamos junto Tem Sidney E estou com a Groovy Gear Com a marca de Acessório Muito legal Estão com suporte Muito legal Na Nano Enfim Fiz um show lá Também na Nano Por conta deles também E é isso aí E você tem vários cursos online Métodos? Tenho também Como é que é? Como é que está essa história? Então eu tenho Eu tenho Tenho curso de Groove Tenho curso de Improvisação Também Tenho curso pelo Whatsapp Tenho Tenho vários tipos de curso lá Se quiser entrar em contato Eu deixo O telefone é o 011975184638 Eu aprendi com um cara que eu via na televisão Desde menino Não entendi o telefone Um pouco mais pausado 011975184638 Ou entrar no site Juniorbraguinha.com E o Instagram Instagram também Junior Braguinha Pois esse é o Junior Junior, muito obrigado Obrigado Foi uma bênção Pô, esse carinho Você veio de Mugi das Cruzes Pegar Marginal Pegar Castelo Grão Não, estamos Só que você vai tocar ainda Viu? Bora lá Bora lá Viu? 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 Amém. 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 Yeah! A mini plateia aqui. Nossa, é isso? Meu Deus, hein? Me sigam nas minhas redes sociais. Dá o sininho lá. Estou com meu método online, Instagram, produção Rita Kifuri, um drone Aqui na edição Milena Cascarelli E também filmagem Meus patrocinadores Aqui eu vou pegar a colinha Onil, Carquese, Nigo, Joio Mentri, Loutierias, Tango Álvaro da Tango, bacana Demarque, Demarque, obrigado pelo presente Ricardo de Itadidas Gente, muito obrigado Quer falar alguma coisa, irmãozinho? Claro, agradecer a todos vocês aqui Muito obrigado, Mestre Pichinga, obrigado Uma honra, obrigado mesmo de verdade Você é um cara que influenciou muita gente Influenciou muito E a gente tem que dar valor Na nossa praça da casa aqui Um cara que ajudou muita gente Igual eu falei Foi um impacto muito grande na minha vida Assistia todos os seus shows Todos os sesks Acompanhei todos os baixos que você tinha Mudava de endorse Eu estava acompanhando tudo E foi um cara de muita importância na minha carreira Muito obrigado por tudo Obrigado Eu fico orgulhoso com isso, hein? Fico orgulhoso Obrigado, né? Então, pessoal Pra encerrar, que hoje está demais Música não tem fronteira Nem país Música é universal Tchau Tchau Tchau, valeu Tchau.